Toca Livros apresenta Aninha, já baixou o aplicativo do Toca Livros? Já mãe, o que vamos ouvir hoje? Ora menina, coloca uma coisa assim ó, bem engraçada Já sei! Que tal uma peça de circo-teatro? O que acha, pai? De circo-teatro? Mas o que é isso? Esse homem não sabe de nada! É uma peça, pai, que fazia nos circos, geralmente com um tema bem engraçado! Mas que de acho que o circo nem está na cidade, ora? Oh, homem burro! Nós vamos ouvir! Não vê! Ah, pelo rádio de pilha? Não, pai! Pelo celular! Pelo melhor aplicativo que tem de todos os smartphones! O toca-livros! E o que vamos ouvir, menina? O Juiz de Paz na Roça, de Martins Pena! Já baixei! É de graça! Oh, diás de coisa boa! Vamos ouvir! Baixe você também o aplicativo e escute de graça a hora-bolas! Toca-livros! Trazendo vida aos seus livros! Trazendo vida aos seus livros! Droga! Toca-livros apresenta... Juiz de Paz na Roça! De Martins Pena! Narrado por... Juscelino Filho! E Cleiton Hediger! Juiz de Paz na Roça! Personagens! Juiz de Paz! Escrivão do Juiz de Paz! Manuel João! Lavrador, guarda nacional! Maria Rosa, sua mulher! Aninha, sua filha! José da Fonseca, amante de Aninha! Inácio José, José da Silva, Francisco Antônio, Manuel André e Sampaio, os Lavradores! Tomás e Josefa, Joaquina! Gregório! Negros! A cena é na roça! Ato único! Cena 1! Sala com uma porta no fundo, no meio uma mesa, junto a qual estarão cozendo Maria Rosa e Aninha! O teu pai hoje tarda muito! Ele disse que tinha muito o que fazer! Pobre homem! Mata-se com tanto trabalho! É quase meio dia e ainda não voltou! Desde as quatro da manhã que saiu! Está só com uma xícara de café! Meu pai, quando o principia é um trabalho, não gosta de o largar! E minha mãe bem sabe que ele só tem o Agostinho! É verdade! Os meias caras agora estão tão caros! Quando havia valongo, eram mais baratos! Meu pai disse que quando desmanchar um mandiocal grande, há de comprar uma negrinha pra mim! Também já me disse! Minha mãe, já preparou a Jacoba para o meu pai? Ai, é verdade! De quem ia me esquecendo? Vai lá fora e traz dois limões! Aninha, sai! Se o Manuel João visse e não achasse a Jacoba pronta, tínhamos campanha velha! Ah, do que eu tinha me esquecido! Entra, Aninha! Aqui estão os limões! Fica tomando conta aqui, enquanto eu vou lá dentro! Maria Rosa sai! Aninha só! Minha mãe já ia se demorando muito! Ah, pensava que já não poderia falar com o Sr. José, que está esperando-me debaixo dos cafezeiros! Ai, mas como minha mãe está lá dentro e meu pai não entra nesta meia hora, posso fazê-lo entrar aqui? Chega a porta e acena com um lenço! Ele aí vem! Cena 2! Entra José com calça e jaqueta branca! Adeus, minha querida Aninha! Quer abraçá-la! Fica quieto! Eu não gosto desses brinquedos! Eu quero casar-me com o Sr., mas não quero que me abrace antes do casamento! Esta gente, quando vai à corte, vem perdida! Ora, diga-me! Concluiu a venta do bananal que seu pai lhe deixou? Se o Sr. agora tem dinheiro, por que não pede minha mão ao meu pai? Dinheiro? Nem vim tem! Nem vim tem! Então, o que fez do dinheiro? É assim que me ama? Chora! Minha aninha, não chore! Ah, se tu soubesses como é bonita a corte! Ah, gente! Eu tenho um projeto que quero te dizer! Qual é? Você bem sabe agora que estou pobre como Jó! E então tenho pensado numa coisa! Nós nos casaremos na freguesia! Sem que teu pai saiba! Depois partiremos para a corte e lá viveremos! Mas como? Sem dinheiro? Não te dê isso cuidado! Assentarei praça nos permanentes! E minha mãe? E fique raspando o mandioca! É um ofício leve! Vamos para a corte e você verá que é bom! Mas então, o que é que há lá tão bonito? Eu te digo! Há três teatros! E um dele maior que o engenho do Capitão Morf! Oh, como é grande! Apresenta-se todas as noites! Pois uma mágica... Oh, isto é coisa grande! O que é mágica? Mágica é uma peça de muito maquinismo! Toca Livros, baixe o aplicativo e termine essa história conosco!